Companheiras, companheiros, trabalhadoras, trabalhadores, dirigentes sindicais. Hoje, 8 de maio de 2020, e mais uma vez nós estamos estarecidos com o que ocorreu ontem, lá em Brasília. Aonde chega a irresponsabilidade do nosso Presidente da República? Comandar uma caravana com maus empresários para irem ao Supremo Tribunal Federal, pressionar o Supremo para que afroche as regras de isolamento social. Querendo que se libere tudo. Irresponsável é esse governo. Irresponsável e genocida. Um presidente que não pensa no seu povo, está pensando no capital. E isso provou ontem, com essa caravana de empresários. Podem ter sido influenciados ou não, mas eu não vi ali sendo puxado pela mão de ninguém, não. Eles foram a pé, exigindo o Supremo que afrouxassem as regras. Empresários que dependem da população para comprar o seu produto. Como nós vimos lá, o representante do setor de brinquedos. Vimos lá o setor do aço. Pelo amor de Deus, vamos ter consciência. Em nenhum país do mundo que está saindo dessa crise, afrouxou as regras, enquanto se sobe as mortes, se sobe os casos. Por que no Brasil vai ser diferente? Essa gana para trás do lucro do capital. Nós sabemos sim que tem problemas, a economia vai sofrer, mas muito pior que isso é a morte. A morte dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos mais humildes. Porque é dos mais humildes que vão precisar do serviço público. Vão precisar do SUS, onde já estão tendo briga, disputa, por leito na UTI, por respiradores. Agora, um empresário desse, ele não vai para o SUS, ele vai para o Alberto Inhas, ele não vai brigar para o respirador, ele compra um respirador. Agora, a população não. Por isso, temos que ter responsabilidade. E ontem ficou provado que o nosso presidente da República é um irresponsável. fazendo ações para incentivar a população a se expor a esse vírus. Um vírus que é letal. Um vírus que está matando muita e muita, muita gente no mundo todo. E nós estamos vendo que não é fácil combater isso. A única ferramenta mais eficaz ainda é o isolamento. Até que se cheguem remédios, se façam vacinas, se dê tempo para desocupar os UTI, para as pessoas poderem usar na medida que precisem. Agora, o ato de ontem é muito preocupante. Afrontou mais um poder da República, que é o Supremo. Afronta a Câmara dos Deputados todo dia, o Senado todo dia. E usa ontem os outros empresários para fazer mais uma pressão em cima do Supremo Tribunal Federal. Isso é grave. Temos sim que reagir. Não podemos ficar quietos e parados. Tem um ditado que diz que o que mais, não lembro o nome do autor aqui, o que mais me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Nós estamos vendo acontecer essas atitudes do presidente toda semana. Ele está patrocinando, nesse final de semana agora que entra, um acampamento paramilitar em Brasília com mais de 30 carros da reserva do exército. E todo mundo fica calado. O Supremo vai ficar calado. A Câmara vai ficar calado. A Câmara vai ficar calada. O Senado vai ficar calado. A população vai ficar calada. Eles estão se aparelhando para enfrentar as instituições e a democracia. Por isso, temos que reagir. Só bater panela não adianta mais. Temos que se organizar e chamar um movimento nacional. Bolsonaro renuncie já. É a única saída para o Brasil sair dessa crise. E ficou provado ontem. Ficou provado que não tem condições de achar que essa pessoa que está no comando do país vai ter um ação de reconhecimento da necessidade de cuidar das pessoas. Ele está menos preocupado com isso. Vai fazer até um churrasco no sábado com joguinho de futebol e tudo. Por isso, temos sim que se mobilizar. E a saída é a renúncia. Não vamos entrar no epítimo, que demora muito. E o governo está fazendo suas articulações agora para ter voto necessário para o epítimo não ser votado. Temos que exigir a renúncia. A população tem que exigir a renúncia do presidente da república já para o Brasil sair dessa crise. Direitos, renda, saúde, muita saúde a todos. A luta faz a lei.